A polícia ainda procura pelos dois assaltantes que invadiram uma casa no bairro Próspera. Os ladrões aproveitaram que uma jovem chegava de carro para entrar antes do fechamento do portão. Dentro da residência, pai e filha foram feitos reféns. O homem, de 56 anos, entrou em luta corporal com um dos criminosos e acabou sendo ferido com três disparos. Na fuga, o bandido deixou a arma. O suspeito, logicamente, parte-se através das informações prestadas pela vítima. Até o presente momento, a autoria é desconhecida. Como eu disse antes, essa seria uma das razões que será encaminhada para a divisão de investigações criminais. O proprietário da residência ainda está internado no Hospital São José de Criciúma.